Salve, Matilha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo diretamente do canil da Red Canis. Então, galera, você sabe que com essa quarentena, inclusive, fique em casa, passe o álcool em gel na mão, né, mano? A gente sabe que tá complicado. A gente, de vez em quando, aqui não consegue sair do mercado, não consegue exercitar numa academia. Mas, pô, a Red Canis aqui não tá de bobeira. A gente tem feito os exercícios, inclusive, não faz aí, não, porque a gente sabe o que tá fazendo, certo? Mentira! E ele não deixa mentir. O caiseiro não deixa mentir. E nós cortamos fibra! Então, galera, se você tá interessado em saber aí a nossa rotina, vocês sabem que é muito importante fazer exercício físico, né, em casa, né, sabendo que a gente joga esportes. Se você tá interessado no vídeo, vamos que vamos, valeu! Primeira coisa, a gente não tem uma esteira em casa, né? A gente sabe que esteira é bom pra trabalhar o cardio, né, emagrecer um pouquinho. Então, a gente vai improvisar, porque a Red Canis improvisa tudo, meu parceiro. Primeiro, o cara que vai me ajudar, eu precisar de ajuda, é o meu mano Madanza. Salve, tchau! Pegar um balde de zinava pra gente lá, pega lá, Madanza, ó. Bora, galera. Como que vamos, troca? E o segundo cara que vai me ajudar ali, é o alemão, com aquela carinha ali de revoltado ali. O cara tá me tirando. Bora, alemão. Pegar um alemão, né, pra gente. Detergente, irmão, vai lá. Assim, vamos ver, fica alegiado, hein, mãe. E, Fon, o que eu faço? Só me dá, só me entrega, chefe. Você é brabo, mano, você é brabo, mas eu já não dito. Ai, boa, detergente insano. Já tá melecado, já. Tá melecado, mano, né, sacanagem. Troca, então. Então, primeiro ingrediente aí a usar é um pouquinho de água, assim. Então, vamos tacar um pouquinho de água aqui, então, pra nossa esteira insana. Porquinho, né? Achei que tá louco. Achei que tá louco. Achei que tá louco. Achei que tá louco. Mas é, dá uma esteira, né, profissional, né? Uma coisa mais pra dar profissional, né? Então, pô, existe mais. A gente tem um espaço aqui adequado pra isso, fazer isso. Agora, tacar um pouquinho de detergente, galera. Nossa, pô. Pode ir. Não, um pouquinho. Soca, filho, soca mais. É, eu acho que não tem necessidade de trazer a dor, não, mano. O alemão sempre é aquele cara que... Ele gosta de dois, né? Ah, não, quer duas, não. Mas tá bom, acho que tá bom. Já foi de detergente já, troca, tá bom. Tá insano. Só dá uma confeita só pra ver se vai dar certo. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar certo. Vai dar muito certo, rapaziada. Então, olha só, rapaziada. Eu vou precisar de dois suportes aí. Dois caras parrudão, pô. Chamar o Gazeiro. Nossa, cara. Se você é parrudão, é bom mesmo. Sabe, tá tranquilo. E chamar o Arreira. O Arreira, acho que também... Vem, vem, vem. Vamos, vamos. Olha a cara do suporte. Olha a cara do suporte, olha a carinha do suporte. Bonito. E, rapaziada, esse exercício aqui pra mostrar pra vocês como é um exemplo insano aqui da Red King, a gente vai ser uma cara, pô, bem da hora também, que faz exercício bastante. E tem o cabelinho do Neymar, pronto, vem. Chefãozinho insano. Ah, não, 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 não. Não, 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 não Vem, vem, vem. Dá descalço, dá descalço, vem. Já vem, já. A guaresteira tá no ponto pesado de fazer isso, que é quando ela tá com essa espuma branca. Tá gostosinho. Vai, vai, corre. Tá pegado, é isso. É isso, moleque. Caraca, isso é bravo, pô. Não, 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 eu tô ensinando pra vocês como é que funciona, hein. É isso, rapaziada. Arregou. Ah, pra se ver que não tem muito negócio de altura, eu vou chamar o Dext, que é o maior daquelas... Grande homem. Não, não vou fazer não, velho. Vem, lógico que não. Vem, vem, vem. Tô com medo. Vem, vem, vem. Ah, eu não vou. Arregou. Tá, então vamos chamar o Dext, então, que é o segundo maior da casa, né? Não, o quê? Vem, vem. É, é, é. Não, moço, moço. Ele não é carioca de gemma? Tu representa, então. Caralho. 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 Não, eu, mano? Pegou o nível alto, a gente vai ter que fazer o suporte para a espada, tá ligado? O suporte. Vai, moleque. Qual felicidade? Vai, caminhando, caminhando. Sai como que caminha aí, pra galera. Nossa senhora. Boa, 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 boa. Quem pensa, mano? Vai, vai. Não, eu vou cair, eu vou cair. Eu vou cair, mano. Eu vou cair, mano. Não, eu vou cair, mano. Não vai cair, não. Não vai cair, não. O 35 do ano. Confião. Vai, boa, boa. Vai, boa, boa, camarão. Vai pro Jackson? Piritim. Piritim. Bom, eu fiz o máximo que eu pude. É isso, é isso. Eu vou te falar. Tá bom, tá aprovado. Tá aprovado, tá aprovado. É isso. Funciona. Mas só pros profissionais. Só pra quem é profissional, que eu não faço esse caso, tá? Beleza, mano? Beleza. Beleza, beleza. O segundo exercício agora é a barra. Você sabe que a gente já improvisa legal a Jara. Dá pra entender. Mas, você vem comigo. Alemão. Mas, de novo, você vai entregar pra casa? Mas, graças. Galera, tem um lençol atravessado aqui no corredor. Essa aqui é a nossa barra fixa, certo? O chefão aqui tá com precaução. Ele tá aqui encostando a porta porque a porta tá abrindo fácil. Beleza? Então, vambora. Pode vir. Alemão. Vem, monstro. Vem, Matança. Vem, Matança. Ali. Mano, isso aqui não falha nunca. Isso aqui não falha nunca. Vocês vão ver o que eu tô falando, rapaziada. Vamos lá. Eu sou o coach dele, tá, rapaziada? Ó a porta, ó a porta ali, ó a porta. Tô testando se o cara tá forte mesmo, troca. Isso, só porque eu tava testando ele. Vamos lá. Um. Dois. Foi. Um. Boa, boa, boa. Vamos lá mais um. Dois. Vamos lá mais um. Três. Mais um tu consegue. Mais um tu consegue continuar. Quatro. É, mulher. Que isso aí, monstrão? Porta é como uma montanha. É por isso que ele puxa muito o capa na da branca. Por isso que ele puxa muito o capa na da branca. Ó, já que ele se mira. Já que ele vem assim, vamos fazer assim, então. Ao contrário? Ó, ele é bravo, hein. Mano. Ele é bravo, hein. Esses caras não se grana. Confia. Bora. Negativa, negativa. Negativa, bambã. Negativa. Negativa, negativa. Bora, bambã, bambã. 4,1. 4,1. 4,1. Eita. Pô, moleque é muito bravo. Joel. Esse é o exercício da barra, rapaziada. É nóis. Agora vamos armarar a perna e bora, bora a manreira, bora a casa e mostrar pra ele. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ó, temos aqui nosso colchonete aqui. Nosso colchonete insano pra trabalhar. Pra não dar aquela dor na lombar. Dá, ligado? Aham. Aqui, ó. Pode soltar. Boa, boa. Vambora, moleque. Bora. Pode soltar, pode soltar. Ih, tá muito leve, alemão. Sobe aí, alemão. Sobe aí, alemão? Vem, 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 vem. Muito leve. Dá pra se sentar. Vai, vai, suave aí, suave aí, suave aí. Senta aí. 40 quilos, 40 quilos dá pra se sentar legal, rapaziada. Vai, alemão. Boa, monstrão. Vamos, amor. Boa, caseira. Boa, caseira. Respira. Que desgraça. Misericônia. Matuinha, vai dar. Bora. Respira, hein. Boa, moleque. Tá indo bem. Isso. Olha o colchão do homem. Olha aí, madança. Tô vendo, hein. Vem cá, madança. Sobe aqui, madança. Sobe aqui, madança. Para, para, para. Pesa de mesa. Ele tá chequeando a foto. Já tô vendo a colchinha. Já tô vendo essa pontuinha aí, irmão. Ele tá chequeando a foto. Ele tá chequeando a foto. Boa, moleque. Boa, moleque. Caraca, é isso aí, irmão. Tá esquentando, tá esquentando. Vem, irmão. Olha, vem o outro. Vai, vai, vai. Isso aí, irmão. Bora, 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 bora. Ó, meu cachorro já. Bora. Bora, bora. Agora cem quilos. Cem quilos, gente. De novo, cara. Vem, moleque. Escorregou. O próximo exercício, eles vão deitar nesse tapete aqui. E eles vão mover com os pés da esquerda para a direita essa torre de papel. Galera, vamo que vamo. Vem, Dex. Então, primeiro. Dex, tem um mito. Melhor mostrar pra vocês como é que você levita papelzinho com o pezinho. Bora, homem. Isso. Mais alto. Mais alto, mais alto. Leva lá em cima. Ei, tá muito bom. Deixa o pé. Não. Tem que empilhar, tem que empilhar, tem que empilhar. Não. Tá tremendo já. Tem que empilhar ou não. Dá sim. Bora, moleque. Mais um, moleque. Último. É você, é você. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Ele é bravo. Ele é bravo, rapaziada. Entenderam como é que funciona? Agora é com o Vicente. Esse é difícil, mano. Esse é difícil, mano. Deixa eu dar uma de um dia aqui, mano. Esse é difícil, mano. Esse é difícil, mano. Caralho. Esse é difícil, mas isso ajuda muito. Vai, vamos. Vai, vamos. Vixi. Mais alto. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora, Vicente. Não deu prazer não. Foi chegando assim. Caraca, teu pé tá parecendo uma mão. Coordenação do cara. Boa, boa chica. Tava começando a jogar pipare com o Beto. Não tá chegando não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ajeita, ajeita, ajeita. Tem que ajeitar. Não posso fazer a missão. Não, não é possível. Não é possível ser lembrado. Arturo, incente. É, Beto! É, Beto! É, Beto! É, Beto! É, Beto! Caraca, abdome. Como é que ficou? Brincas já. Minha mãe falou que eu consegui, cara. E aí, gostaram da academia? Será que deu pra caçar um pouquinho, hein, tropa? Boa, boa. Já até emagreci, já. Não, foca ali, foca ali. Foca na barriga do cara. Aqui, ó. Antes eu tava assim, ó. Terminei os exercícios como? Êêêê! Na barriga do cara tá pedindo pra sair já, irmão. Então é isso, tropa. Olha, vídeo insano. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão. Se inscrever no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E tamo junto é nóis, tropa. Abração na matilha. Au! Au! Au!